Música No último dia 19 de março, a paróquia de São José encerrou os festejos ao padroeiro da cidade do estado com uma procissão por algumas ruas de Maracanau. Após 10 dias de festa, com muito trabalho realizado entre a igreja e pessoas da comunidade, surge o grande dia de louvor em comemoração ao padroeiro São José. Que para nós é uma grande alegria podermos juntos celebrar mais uma vez esta figura que se destaca na história da salvação, pai adotivo de Jesus Cristo, que Deus chamou para esta missão de ser pai adotivo de Jesus e que também cuidou dele no ambiente da Sagrada Família. E que para as famílias, para os pais é um grande modelo, um grande exemplo. Para nós cristãos é modelo de fé, esperança e caridade. Então no ato de devoção a gente caminha também, dizendo que estamos caminhando com fé, como aquele santo, rumo a esse reino definitivo. Música Após a procissão, a imagem de São José foi recebida pelos fiéis com uma grande celebração, o que confirmou ainda mais a fé das pessoas com o padroeiro. Música 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 Música